Fala pessoal, deixa eu te dar uma dica. Muita gente me pergunta onde eu encontro os objetos das capas e das artes feitas aqui no canal. Pensando nisso, disponibilizei esse pack completo com várias artes por apenas 30 reais. Nele você encontra milhares de artes editáveis para igreja, comércio, show, imagem PNG, JPEG e muito mais. O mais barato do Brasil, pode pesquisar. Link destacado na descrição. Tentaram me parar e fazer desistir. Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus. Porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras que não me intimidam, maior é aquele que não está em mim. Com Jesus, sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, ó vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. O que pedras venham contra mim, e com palavras que não me intimidam, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Eu amo a papai, homem com teu poder Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Nada pode parar Valor da vida, pode o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus que sente a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho rindo E que é poderoso pra me fazer além E essa é a hora que eu foca Renovar, transformar Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Eu amo a papai, homem com teu poder Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Nada pode parar Valor da vida Valor da vida Ah... Ah... A tua história foi escrita para inspirar A tarefa ligava a vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos julgaram Deus te ajudou Mas cada uma que te deixava Que nem se tornou Quando você pensou Acabou a história Ele não enchei mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o vivo só atrás E nos teus dias mais difíceis Você sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias voltados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o vivo só pra cá E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado E hoje você é o resultado Dos dias voltados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a sua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a sua estrutura E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Kaleb Costa O canal do Remix Póspedeo Eu posso até estar aflito, mas nunca derrubar Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá, minha fé será E a condensada, pois meu Deus não paga Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, minha fé será É compensada, e o meu Deus não paga Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olhe para o alto então, vem meu socorro Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, minha fé será É compensada, pois meu Deus Ele não falha, ele não falha não Ele não falha não Vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olhe para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Quando a sede e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando a sede e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo falho me faz soltar Sobre as águas Não vivo pela pista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o ar, então Vem, eu só como sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Não entendo o meu próprio agir Sem pagaça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim, eu acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra invenável O qual eu não me lembro, pois meu corpo já foi vendido como está E não existe bem nenhum em mim, apenas um recado Mas eu sei que no tocante é o meu interior Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu vendo o pecado Então liberta-me de mim, então liberta-me de mim, até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim, eu acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra invenenável A qual eu não me lembro, pois meu corpo já foi vendido como está E não existe bem nenhum em mim, apenas um recado Mas eu sei que no tocante é o meu interior Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então liberta-me de mim, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu quero ser a sua casa Então liberta-me de mim, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu quero ser a sua casa Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado E reina, o Espírito sobre o caminho E reina, o Espírito sobre o caminho E reina, o Espírito sobre o caminho Kaleb Costa, o canal do Remix Góspel Mesmo sem entender, eu confio em ti Mesmo sem entender, pensei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender, Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro, e às vezes até chego a dizer O que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no céu, quando esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai descuidar de mim E o seu melhor, isso é fluir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Você quer o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer O que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio E Deus Por que sou tão pequeno assim? Vou ficar quietinho aqui no céu, quando esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai descuidar de mim E o seu melhor, isso é fluir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim E eu sei que é o melhor pra mim O que é o melhor pra mim Mesmo sem entender E eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim E eu sei que é o melhor pra mim Abre os olhos do meu coração E eu posso enxergar e entender Se eu me encomiar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custa Tu inclinarás os teus sorridos ao meu clamor Mas vale um dia o centro do teu querer Que toda a vida seja mais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor A minha herança é o teu amor Se me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custa Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia o teu amor Mas vale um dia o centro do teu querer Que toda a vida seja mais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Amor А minha fonte é o teu amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tá sendo fácil, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o farro pesa Nem que fosse as tantas Não vou tudo atrás Fica aqui por mim Não vou ser mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra continuar Me emociona todos os dias pra eu levar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra passar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre se pegue Aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Sinto que eu preciso sair Sinto que nunca desiste de mim Tá tão complicado e não quero mais Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o farro pesa Nem que fosse as tantas Eu não volto pra trás Fico aqui por mim E não sei mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra continuar Tu me emociona todos os dias pra eu levar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra passar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre estou aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso sair Se eu não desistir És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me emociona Que me emociona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra passar És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim É... Não é tanto É... 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 Adí? É... 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 Adí? É... 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 I love you I love you Quantas vezes choras em silêncio Reclama por não ter ninguém E você diz vai tudo bem mais Por dentro Um beijo no meu desmoronar Eu sou um beijo Mas ouça fora o que o meu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Nesse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída Solução Olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus Abram a tempestade temporal Com uma só palavra Muda o curso do vento Pra te fazer te limpar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas Vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Nesse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída Solução Olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus Abram a tempestade temporal Com uma só palavra Muda o curso do vento Pra te fazer te limpar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas Vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que não tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que não tem a fé em mim Sou o teu Deus Com uma só palavra Muda o curso do vento Pra te fazer te limpar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas De me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Sou o teu Deus Com uma só palavra Muda o curso do vento Pra te fazer te limpar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas De me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Espaços de quem tem a fé em mim Espaços de quem tem a fé em mim Não acabou Espalharam por aí Espalharam por aí Que já terminou Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou e pensou Que a história afligou Se ele for Se ele for Eu vou gostar Que a história afligou Eu vou deixar de pensar Que o meu projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Pouco que eu quero encapitar Eu já lhe aviso o nome Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passear e enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu lhe estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu ligarão E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar de pensar Que o meu projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Pouco que eu quero encapitar Eu já lhe aviso o nome Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passear e enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu ligarão E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai vir pra vou deixar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descança a calma O teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu ligarão Tudo e afirmo pra você Ainda tem vida E vai voltar a viver Existe vida aí E o tempo não limita O tempo não limita Kaleb Gosta O canal do Remix Góspio Sou meu Senhor e me conheces Quebram então o meu coração Torna-me conforme a tua palavra E enche-me até que me ache sorte Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flechas que acertam a ave Quero ser o santo da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Isso aqui é a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Senhor E me conheces Quebram então o meu coração Torna-me conforme a tua palavra E enche-me até que me ache sorte Usa-me Senhor Usa-me Senhor Um farol que brilha a noite Como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acertam a ave Quero ser o santo da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Solta-me Senhor Solta-me, levanta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Solta-me Solta-me Transforma-me 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 Enche-me Senhor Como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Solta-me Como um deserto Como um flecha que acertam a ave Quero ser o santo da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me Solta-me 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 Porque somos todos missionários Esse é o ídolo a badeira, meu irmão Joga pra cima A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga O preconceito rola de prancha No evangelho, eu sei que tem Nem adianta rolar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo Que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui E nem tão pouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado A Bíblia vem cortando de todos os lados E nem tão bobo, não vou ficar parado E nem tão bobo, não vou ficar parado E nem tão bobo, não vou ficar parado A Bíblia vem cortando de todos os lados Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal